Música Em segundo lugar, o corpo coreográfico da escola Cido Franco Em segundo lugar, o corpo coreográfico da escola Cido Franco Em segundo lugar, o corpo coreográfico da escola Cido Franco Em terceiro lugar, o corpo coreográfico da escola Nelson Pedroso Aplausos Aplausos Em segundo lugar, o corpo coreográfico da escola Cido Franco Em segundo lugar, o corpo coreográfico da escola Cido Franco Aplausos E em primeiro lugar, o corpo coreográfico da escola Cido Franco E em primeiro lugar, o corpo coreográfico da escola Cido Franco Aplausos 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 entre a escola Sido Franco e Faldemar Vasco. Sido Franco, Sido Franco, Sido Franco, Sido Franco. 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 Sido Franco, Sido Franco, Sido Franco. Sido Franco, Sido Franco, Sido Franco, Sido Franco. Lembramos que após a premiação de Corpo Municipal, teremos o prêmio de melhor regente. Então, Corpo Municipal, em terceiro lugar, é da escola Nelson Pedroso. Corpo Municipal, em terceiro lugar, é da escola Nelson Pedroso. Em segundo lugar, é o Corpo Municipal da escola Maria Helena. Maria Helena! Maria Helena! Maria Helena! Maria Helena! Maria Helena! E em primeiro lugar, é o Corpo Municipal da escola Cien. Corpo Municipal da escolaowego. E olha aí, o prêmio para a melhor regência. E olha aí, o prêmio para a melhor regência.